Olha, um policial penal foi vítima de sequestro na última quarta-feira aqui em Fortaleza. Os bandidos estavam pedindo resgate à família da vítima. Isso mesmo. O policial Hilário José Maia de Miranda, ele foi encontrado dentro de uma residência no bairro Oitão Preto. Foi resgatado de forma rápida, sem danos físicos. A Polícia Civil está apurando aí as circunstâncias desse caso, onde esse cidadão, que é um agente da lei, foi sequestrado por bandidos. Surpreendido por bandidos e levado para dentro de uma casa. Pelo menos já foi libertado ainda bem. Ok?